O bailarino Jair Svá conta um pouco da sua trajetória profissional no quadro Bem Viver Agora. Confira. Nosso quadro Bem Viver de Agora falando mais uma vez de arte, né? Sabem que eu adoro. E a arte escolhida de hoje, dança. Aqui ao meu lado Jair Svá, bailarino coreógrafo. Tem uma história bacana, uma carreira interessante, um estilo de dança bem pontual. Um pouco desconhecido ainda aqui de João Pessoa, do Brasil. Enfim, um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Muito prazer. O prazer é meu estar mais uma vez aqui no programa RC Vips, um programa que eu amo, gente. Eu assisto toda semana e tem toda a minha admiração. Vocês sabem muito bem, né? A gente agradece a equipe toda. Jair, a gente acompanha você, a gente sabe um pouco da sua carreira, um pouco da sua história, mas nem todo mundo que está assistindo a gente agora conhece, né? Verdade. Bom, o início de tudo. Você é bailarino, coreógrafo. Começou com o quê? Danças clássicas, como é o habitual ou não? Não, eu nunca fiz aulas clássicas. Minha mãe sempre quis me botar em aulas de dança clássica, mas como eu sou do interior da Paraíba, então lá no interior não tem muitas oportunidades do tipo. Então eu vim pra João Pessoa aos 18 anos. Vim com esse sonho de se tornar um profissional de dança, mas foi bem árduo, né? É como todo profissional passa pelos seus obstáculos. Mas somente em 2015 foi que eu realmente decidi dar um up nesse meu lado profissional e aí eu foquei de fato. E em 2016 foi que eu entrei no ramo como professor de estileto aqui em João Pessoa. Pois é, mas você já começou com estileto. Antes de mais nada, vamos esclarecer. Que estilo é esse estileto? Estileto é uma modalidade de dança que se utiliza salto alto, mas que tem base de jazz, danças urbanas e também hip hop. Então tudo isso em cima do salto. O salto ele é instrumental, tá gente? Então pessoas podem usar o salto na aula, outras pessoas podem não usar o salto, enfim. Ou seja, mas você usa salto? Não, eu sou obrigado a usar o salto, gente. O professor pode estar destruído, mas tem que estar com o salto no pé e manter a elegância e a postura. Agora então você dá aula em um estúdio específico aqui. Qualquer pessoa, quer dizer, qualquer pessoa, imagino que não, né? Mas se a pessoa for saudável, tiver a coluna no lugar certinho, não tiver nenhuma escoliose, nenhuma it, nenhuma nada, tá apta a fazer a aula? Isso. Pessoas que tem problema no joelho ou coluna, eu não aconselho que use um salto mais de 8 centímetros, né? Mas ainda assim podem? Podem usar, mas joelheira no pé e um salto pequenininho pra não abusar muito. E aqui em João Pessoa, sim, eu ministro aulas em um estúdio especificamente chamado K17, desse estúdio. Esse estúdio é de uma coreana, gente. Ela veio da Coreia do Sul direto pra cá e estamos trabalhando, faz um ano que eu tô na casa. E o estúdio, ele vem revolucionando a dança aqui em João Pessoa. Bom, João Pessoa, você tá aqui plantando, mas parece que você vai, inclusive, pra fora do Brasil, ministrar os cursos de estileto. Exato. Esse ano é um ano de projetos grandes e graças a Deus, muito feliz, vai ser, eu vou ministrar três aulas na Europa, no finalzinho de setembro. Na França. E vai pra três cidades na Europa. Gente. Paris. Paris, perdão. Paris, França. Paris, Amsterdã e Praga. Gente, maravilha. Todo sucesso do mundo pra você. Muito obrigado. Ah, e tem, olha, tem um recado de uma moça muito especial, que tá numa, ela tava numa correria lá no Nova York Fashion Week, mas ela mandou um vídeo pra vocês, a minha amiga Flávia Lucine. Isso. Vamos ver esse vídeo, gente. Bom dia, programa RC Vips. Bom dia, Paraíba. Bom dia, Jairo. Adriana, oi. Eu sou a Flávia Lucine, porque não me conhece, tô na loucura do Fashion Week em Nova York. Mas eu tô mandando esse vídeo pra lançar um desafio. Eu quero que Jairo ensine a Adriana a fazer um quadradinho de oito, que nem eu sei fazer, mas a gente vai precisar nesse carnaval. Então eu quero ver isso acontecer. Um beijo, um beijo, gente. Um beijo para a Iba, morrendo de saudade de João Pessoa, desse povo delicioso amado. Logo mais estarei de volta. Gente, infelizmente, não vou poder atender seu pedido, viu, Flávia? Adorei, você é uma fofa, mas eu não vou arriscar, né? Imagina, quadradinho de oito. Tem que tentar. Não, nem me venha com essa. Vou aceitar um convite de um dia ir lá no estúdio. Por favor. Pra tentar, né? Dar uns passinhos no salto. Esse desafio eu aceito. Agora, quadradinho de oito, eu vou ficar devendo, gente. Ó, adorei a conversa. Adorei a arte, mais uma vez. É sempre um prazer tê-lo conosco. E eu queria encerrar a entrevista com um clipezinho, né? Com a arte do Jairo, ele lá no estúdio, se apresentando. Sucesso lá na Europa, viu? Obrigado. Vá, mas volte. Eu vou e volto, gente. No meu lugar é aqui em João Pessoa. Não se preocupem, eu vou e volto. Obrigado. Grande beijo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns a Jairo, realmente um talento tanto da nossa Paraíba. E no próximo bloco, não saia daí, tem um concorridíssimo baile de máscara lá no Empório Gourmet. Céu e o perfil. Tchau. 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 Tchau.